Dá pra gente orar em casa? Não, a gente ora em qualquer lugar, eu já orei no banheiro, já orei tomando banho, já orei no ônibus, já orei no carro, já orei em viagem, já orei em avião. Nossa, como eu orei em avião, principalmente no começo, nos meus primeiros voos, que eu ficava desesperado, com medo de morrer. Eu ia lá e orava, Deus, por favor, me guarda, me protege, me livra desse avião. Não existe um ateu dentro do avião. Não, 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 o avião tá caindo, todo mundo clama a Jesus. Misericórdia, meu Deus. Mas, em todo lugar, em toda hora, em todo momento, é o momento. É isso aí, turma, e esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição pra assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente pra abençoar a sua vida. Tchau. 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 Tchau.